Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver Porco de 350 quilos chama a atenção em Tuporanga Indústria de embutidos de Aurora é a primeira do município a conquistar o selo do SISB e poderá vender a produção em todo o território nacional Craviu realiza evento para comemorar 50 anos de história Produção de banana se recupera em Santa Catarina e deve ser 50% maior em comparação a 2021 Vamos mostrar o pé de manga que levou 10 anos para produzir e que quando deu frutos o resultado surpreendeu A manga chegou a pesar em mais de 1,5 kg E veja ainda Vamos mostrar hoje um moderno sistema de criação de codornas aqui em Petrolândia A granja é toda automatizada, o que facilita bastante o manejo Se aproxigue no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV Você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale e também pelas nossas redes sociais Muito obrigado pelo carinho No último fim de semana, a Craviu comemorou 50 anos O evento estava marcado para ser realizado em maio de 2021 Mas por conta da pandemia, não foi realizado Foi lá no início da década de 70 que as cooperativas agrícolas de Santa Catarina começaram a ganhar formas A cooperativa regional agropecuária Vale do Itajaí nasceu no dia 15 de maio de 1971 em Rio do Sul da fusão de cinco cooperativas que atuavam na região do Alto Vale Rio do Oeste, Vale Norte, Itoporanga, Lontras e Pouso Redondo Ivo Vanderlinde foi um dos sócios fundadores e o primeiro presidente Passa um filme na cabeça da gente no dia de hoje Parece que foi ontem que eu inaugurei esse monumento aqui Quando nós em 75 inauguramos essa estrutura aqui Construir uma história de confiança não é tão simples E a Craviu conseguiu fazer isso ao longo dos seus 50 anos O evento para celebrar essa data tão especial aconteceu no último sábado E reuniu funcionários, associados, convidados e autoridades Como a vice-governadora do estado, Daniela Reiner E isso demonstra todo o desenvolvimento econômico e social Não somente para a nossa cidade, mas sobretudo Para os nossos agricultores, para a nossa região E a gente tem que parabenizar Se nos sentirmos orgulhosos por nós termos a Craviu hoje conosco Um orgulho ter uma associação, uma cooperativa Da envergadura como a Craviu Trazendo o desenvolvimento para a nossa região Todo o setor do agronegócio Com tecnologias, com inovações tecnológicas para o setor Durante o evento foi realizado a inauguração de um monumento Em comemoração aos 50 anos da cooperativa Funcionários, parceiros e associados foram homenageados E receberam medalhas, troféus e placas É uma história de confiança Ela envolve pessoas E muitas pessoas Que foram envolvidas nesse trabalho da Craviu Na sua história Então é um momento de alegria E de conquista A cooperativa é a maior produtora de sementes de arroz Para o sistema pré-germinado do Brasil Com uma produção anual em torno de 100 mil sacos A Craviu tem 37 filiais comerciais Entre lojas agrícolas e supermercados E 17 unidades de produção de cereais e leite Além da fábrica de ração Localizada em Rio do Sul E da indústria de arroz em Pouso Redondo Em Aurora, na unidade de recebimento de leite A cooperativa recebe 20 milhões de litros ao ano E nós mostramos, conseguimos mostrar Que a cooperativa conseguiu reverter esse jogo Mostrar para a sociedade Que o pequeno agricultor Ele é tão importante quanto o grande fazendeiro Porque o pequeno agricultor Continua alimentando as famílias brasileiras E o Senai de Itaió realizou o curso de operador de trator de rodas A ação aconteceu na localidade de Laranjeiras E foi desenvolvida em parceria com a Secretaria de Agricultura, Floresta, Pecuária e Meio Ambiente de Itaió Com participação de nove agricultores da comunidade O curso é realizado anualmente e de graça Com turmas entre 8 e 12 pessoas Agricultores que tiverem interesse em levar a capacitação para sua comunidade Podem entrar em contato com a Prefeitura de Itaió A próxima localidade que irá receber o curso Será o Palmital Com data agendada para o dia 20 até o dia 22 de junho E uma indústria de embutidos de Aurora É a primeira do município a conquistar uma certificação Que permite a venda dos produtos em todo o território nacional Da indústria de embutidos que fica em Ribeirão Areias, Aurora Saem produtos como linguiça, bacon, torresmo e tantos outros derivados de carne suína Em apenas um ano de funcionamento, a empresa deu um grande salto ao conseguir a certificação do SISB O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal Um programa do Ministério da Agricultura Com o selo que autoriza a venda em todo o país Eles não precisam mais se limitarem ao território catarinense Eu já desde uma época de 12 anos trabalhei com esse negócio de frigorífico e açougueiro Trabalhei uns 10 anos de vendedor E dei a minha sogra um dia inventou Ah, vamos fazer uma sociedade Peguei, vamos fazer Montamos a fábrica já com o intuito de conquistar esse selo Esse é o ponto mais alto que a gente chegou Que é mostrar que a gente tem realmente a qualidade para fornecer para o nosso cliente Mais do que permitir a venda em todo o território nacional O selo do SISB certifica que os produtos que saem daqui foram fabricados dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade Existe um rol de normativas que precisa seguir dentro de medidas de segurança alimentar Onde para se conseguir são dezenas de etapas que precisam ser vencidas Principalmente, além de toda a questão sanitária na parte interna, na parte de manuseio desses produtos Existe toda a questão do controle por lotes Então o SISB vem para ratificar isso e mostrar para a sociedade que aquele produto você pode comer com bastante segurança Que ele foi produzido dentro das normas mais seguras que o mundo tem hoje para a segurança alimentar A empresa é a primeira do município de Aurora e a primeira do Alto Vale no setor de embutidos A conquistar o selo do SISB A prefeitura vem incentivando as pessoas a investir no nosso município São pequenas empresas que vão se tornar grandes, já não tenha dúvida disso E sempre vai gerar mais renda, mais emprego dentro do nosso município A fábrica de embutidos emprega hoje 12 pessoas e tem 8 vendedores terceirizados Com a conquista do selo do SISB, já há planos de ampliação E daqui é o nosso próximo objetivo, se Deus quiser, daqui a uns anos é ampliar Botar mais vendedor agora e tem que ir à luta aqui dentro dos outros Há pouco tempo foi aberto em torno de 40, 50 empresas do nosso município Então é motivo para nós comemorar esse momento dentro do município de Aurora E ter esse selo para vender a nível nacional E veja a seguir, tem a previsão do tempo Porco de 350 quilos chama atenção em Tupuranga E vamos mostrar o pé de manga que levou 10 anos para produzir E que quando deu frutos, o resultado surpreendeu A gente volta já E Santa Catarina comemora 7 anos de reconhecimento internacional Diária livre de peste suína clássica O reconhecimento foi concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal Em 28 de maio de 2015 E trouxe vantagens competitivas no acesso a mercados internacionais para o nosso estado Santa Catarina é o maior produtor de suínos do país Responsável por mais de 28% da produção A manutenção desta condição sanitária é fundamental para o acesso a mercados importantes Fortalecendo o setor e as exportações E na semana passada a gente mostrou que o porco Chico chamou atenção lá no Vale Norte pelo tamanho Nesta semana o Juliano Neto Schmidt mandou pra gente um vídeo de um porco de 350 quilos No sítio então do Juliano e da vó Marli e do vô Beto na localidade de Rio Bonito em Ituporanga Pessoal vê aí o tamanho do bicho velho só pra ter uma diferença Olha o tamanho do bicho velho Olha aí Olha aí Olha aí o baita velho É um monstro É um boi Né legal Manso 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 É um baita velho Ele é um boi pra matar E se você tem alguma curiosidade aí na sua casa, na sua propriedade Manda pra gente, queremos mostrar aqui no programa Agricultura Alto Vale Anota aí nosso WhatsApp 047988278072 E em Presidente Etúlio, um pé de manga que não costumava produzir Surpreendeu depois que os donos ameaçaram cortá-lo Um dos frutos chegou a pesar quase 2 quilos O pé de manga está plantado há 10 anos no quintal da Leny, que mora no Ribeirão Revolver É um entre tantos pés de frutas e flores que tem por aqui Só que diferente dos outros, ele nunca produzia Em 10 anos que ele está plantado, ele não produziu Então há dois anos ele produziu uma fruta muito ácida que não deu pra gente consumir Mas de improdutivo, o pé de manga passou para super fértil Assim, de uma hora pra outra E a produção surpreendeu Olha só o tamanho das mangas Bem maiores que as comuns que a gente encontra no mercado E o destaque é esta, que chegou a pesar quase 2 quilos Nossa, uma alegria, né? Eu disse, ó, vamos ver se dá pra colher Porque ela tem um segredinho de, né? Como você pode colher ela E deu, tanto que ela bateu em mim porque eu não estava preparada Que ela estava no ponto de colheita, né? Então foi assim, uma alegria muito grande, né? A manga caiu em você? Sim, caiu em mim, né? Mas assim, graças a Deus, eu digo, se fosse na cabeça teria doído, né? Pelas fotos, pouco antes da colheita A gente vê o resultado da produção Dezenas de mangas E várias delas muito acima da média Não teve cuidado nenhum A gente não pôs adubo A gente não fez um tratamento A gente não fez nada Ele estava ali Bem, antes dessa superprodução O pé de manga, que está aqui há tanto tempo Quase teve um final triste, viu? Escapou de ser cortado pelo marido da Leny no ano passado Meu marido conversou e disse, ó, cara É a última chance E aí ele veio, brotou Todos os frutinhos que brotaram Ficaram, não caíram Então, em torno de uns 30 frutos Esse ano a gente conseguiu colher O pé de manga acordou com o aviso aí Eu acho que sim Acho que ele ficou com medo É, o pé de manga escapou de ser cortado E virou o centro das atenções por aqui E a torcida agora é uma só Que essa superprodução se repita por muitos anos Tudo que você planta, cuida com carinho, você colhe E saber que foi você que colheu e que plantou Eu acho que não tem preço, né? Então, é uma alegria É uma alegria Com muito pouco você pode conseguir colher de tudo É isso que vale E já no próximo bloco você confere aqui no programa Agricultura Alto Vale Vamos mostrar hoje um moderno sistema de criação de codornas Aqui em Petrolândia A granja é toda automatizada O que facilita bastante o manejo E atenção agricultores Chegou a hora de devolver as embalagens vazias de agrotóxicos A Secretaria de Agricultura de Trombudo Central Organizou para o dia 19 de julho O recolhimento com horários específicos em cada comunidade Importante, levar embalagens limpas e tampas separadas E também a nota de produtor rural Recadinho para os agricultores lá de Trombudo Central E a produção de banana se recuperou em Santa Catarina E deve ser 50% maior em comparação com 2021 Em 2022, Santa Catarina deve aumentar a produção da banana Em relação ao ano anterior De acordo com o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola Que estima uma produção de 725 mil toneladas Contra 480 mil em 2021 Um dos fatores que alavancou esse crescimento Foi o plano de recuperação dos bananais catarinenses Afetados pelo ciclone bomba em 2020 Santa Catarina é o quarto maior produtor de banana do país Responsável por 10% da produção nacional E o segundo em produtividade média A produção está concentrada no norte catarinense com 50% Seguida também pelo Vale do Itajaí com 35% E do sul do estado com 15% Em 2021, as centrais de abastecimento do país Comercializaram mais de 692 mil toneladas de banana Com valor negociado de cerca de 1,6 bilhão Em 2019, o estado catarinense participou com 9% do volume comercializado nacionalmente Mas com os efeitos do ciclone na produção e dificuldades de distribuição na pandemia Santa Catarina apresentou redução de 38% no volume comercializado em 2020 No ano seguinte, já havia ampliado 3% da quantidade do ano anterior Santa Catarina comercializou em 2021 mais de 45 mil toneladas de banana no atacado O que representou mais de R$ 95 milhões Os preços negociados no mercado de atacado foram 14,9% Mas valorizados em relação ao ano anterior No comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2021 e de 2022 O volume catarinense foi 1,7% menor Com aumento de 5,7% nos preços E um criador de codornas de Petrolândia investiu na modernização da granja Para facilitar o manejo A novidade veio depois de quase duas décadas de trabalho manual E trouxe muito mais praticidade para o serviço A granja do Vânio fica na comunidade de Rio Antinhas, em Petrolândia Ele é um dos criadores que atuam há mais tempo nessa atividade aqui na região São 21 anos de trabalho Hoje, o criador tem cerca de 90 mil codornas Que produzem em torno de 850 quilos de ovos por dia Elas são da espécie japônica Considerada uma excelente poedeira A atividade que começou pequena, hoje é um negócio consolidado Eu comecei em 1º de maio de 2001 Começou tudo, fui atrás das primeiras gaiolas para comprar Comecei com um pouquinho de escodorna e tal E me mantive na atividade, um pouco de teimosia Porque passamos por várias crises Mas a gente persistiu na atividade E o amor que a gente tem pela atividade Eu acho que isso que nos deixou firme e forte na atividade O ano de 2020, que trouxe a pandemia e muitas mudanças para todo mundo Também foi um divisor de águas aqui para o negócio do Vânio Ele decidiu modernizar a granja E implantou aqui um sistema automatizado Que facilitou bastante o manejo Todo o trabalho que era feito manualmente Agora é função das máquinas A coleta de ovos, por exemplo, ficou bem mais prática As gaiolas têm um pequeno desnível Então eles rolam para os cantos E depois são transportados por uma esteira Até o ponto onde são selecionados para o armazenamento Com o sistema também ficou muito mais fácil Alimentar as codornas e recolher os dejetos Antes era tudo manual, onde a gente tinha que passar com um copinho Tratando elas três vezes por dia Recolhendo os ovos dentro da granja Coletando os dejetos Tirando os dejetos Fazendo a limpeza Tudo manual Hoje, com tudo automatizado Facilitou um monte o nosso trabalho Nós pudemos praticamente dobrar de produção Com a mesma mão de obra que a gente tinha antes e tem hoje ainda E para ter mais autonomia na criação das aves O Vânio tem a própria fábrica de ração Que é a base de milho e soja A produção fica armazenada neste silo As aves consomem cerca de 3 mil quilos diariamente Também tem aqui um berçário As codornas chegam com um dia Vindas de São Paulo E ficam neste espaço entre 30 e 35 dias Até irem para a granja Iniciarem o período de postura Elas produzem por cerca de um ano Os ovos são vendidos para fábricas de conservas do Alto e Médio Vale A gente fornece para três empresas A gente tem empresas que eu já estou fornecendo ovos há mais de 15 anos Então é certinho Toda semana faz as entregas A empresa pega certinho É um compromisso que a gente tem com a empresa E a empresa é um compromisso que tem com a gente também De pegar essa produção semanalmente O Vânio conduz a atividade com o apoio da esposa e de dois funcionários Para ele, o gosto pelo trabalho e a persistência é que consolidaram o negócio É uma coisa que a gente gosta de fazer Faz com amor, faz com carinho Eu acho que é isso Isso que faz a gente passar por tantas dificuldades E tantas crises E se manter firme na atividade O programa Agricultura Alto Vale termina aqui A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook Dá para curtir, comentar e compartilhar E não se esqueça, estamos também no YouTube Aproveita então para se inscrever no nosso canal E acionar o sininho A gente se encontra na próxima semana Um grande abraço e cuíte-se bem Um grande abraço e cuíte-se bem